E aí seus fãs, beleza? Imagina só a situação Sua mina chama você pra conversar E diz que quer confessar alguma coisa E pergunta se você não vai ficar bravo com isso Logicamente você fala Eu nem sei que porra tu fizesse Como é que eu vou ficar bravo? Você tem que me dizer primeiro Ah, e no decorrer da conversa diz Que beijou um cara doendo aquela viagemzinha de final de semana com as amigas E fica bravo porque Você tá indignado Ou talvez não A gente vai dar uma olhadinha hoje aqui no vídeo Que eu vou deixar até os créditos pra o Bruno do canal Social Words Quem quiser verificar depois o canal dele é legal É um canal de masculinidade e outras paradas lá Pra quem gostar, é só dar um confere A gente vai dar um confere aqui num vídeo bem interessante De um rapaz Vamos dizer assim Corno Eu não quero contar hoje Mas eu não aguento mais você assim Eu sei, mas não foi nada demais Então fala Tenho medo de... Ah, não quer nada demais Nunca é nada demais Sempre é assim Eu tenho medo de não saber Ah, tu vai se arrepender aí Você tem que entender Que não foi nada demais Que você é muito mais importante pra mim do que tudo isso Foi uma coisa de... Depois que faz a merda Tá arrependida Tá... Todinha Que nada Sem peso Sem pensar Nossa, você tá me deixando tenso O que que você fez? Você tem certeza que você quer saber? Tenho E não vai mudar nada entre a gente? Eu não sei o que você fez Como é que eu posso falar isso? Tá vendo? Mas você fala de uma vez É interessante, pô Que o cara já veio O jogo psicológico Tá vendo? Não... Você disse que não ia ficar bravo comigo Você prometeu É cada uma Fala Eu beijei um cara na vida A cara... A cara do rapaz Eu beijei um cara Cara de pasta do caralho A gente tava conversando e acabou... Pársia, me explica essa história direito Tá Ele tava no mesmo hotel que eu Hum Beleza A gente se conheceu no tour Como eu tava sozinha Não tinha ninguém pra conversar A gente... A gente pode fazer tudo junto Ele... O fluxo tava devagar A coisa tava meio monótona Então... Precisava de alguma coisa pra... Distrair Quebrar o gelo Quem? Josh O americano Por quê? Por quê? Por quê você... Josh O americano O que eu acho interessante é que... Nunca é o... O Carlinhos O balconista do Açougue O... O Pedrinho O... Faz... O... Faz tudo não Mas... O cara que limpa O chão do supermercado Nunca é esses caras Tá ligado? Sempre é um gringo Alguém de alto... Padrão Beijou ele Não sei Você quis? Ah, nossa Ah... É, claro que quis Não me diga Mas agora eu não queria Que isso tivesse acontecido Nunca Mas é que ele me tratou De um jeito diferente Um jeito que nunca Ninguém me tratou Claro que ele tratou De um jeito diferente Ele queria Alguma coisa Específica E ele conseguiu O nosso menininho Aqui de ouro Sei lá como é o nome Dessa Bernardo Não é não Ele conseguiu também Uma coisa que ele não queria É um chifrão assim Vamos ver Como assim Uma garota normal Ele... Ele conheceu A verdadeira Márcia A Márcia que nem eu conhecia E me ajudou A colocar isso pra fora P*** Toma Fala Por que você não me disse logo? Fiquei com medo Da sua reação Eu tava realmente Muito chateada Márcia A cor Pra você ver Como as pessoas mudam Meu irmão Aí é simples Papo é reto Vira as costas E vai embora Fota as vagabunda E cega a vida E pra zoa ainda Pega a amiga dela Alguma amiga dela Só pra tirar a onda Amiga Não tem O que conversar Numa situação dessa Meu irmão Vira as costas E baça Ela que se f*** Simples E direto Eu sei Mas você ainda gosta de mim Ou esse também mudou Gosto Eu ainda gosto muito de você Até É Aí tem que Não sei Que tipo de status Esse cara aí Gera pra ela Mas tem que Ele tem que manter O corvo Provedor Junto Então eu perdoo Como é que é É o que É isso Eu perdoo Merece outra Merece Merece Uma bem dada Corre no fila da puta Resumindo Ela tava esperando Um comportamento agressivo Mas O Corre no manso Não quis Continua sendo cor Tem cara que é f*** Sei não Eu queria que você Xingasse Brigasse comigo Que fizesse eu me sentir péssima Mas você não fez nada disso Eu Seu problema é que você é muito doce E é por isso que a gente tem que ter Puta que pariu Mas irmão Numa situação dessa Pegue e vaza O cara Além de ser chifrado Ainda foi humilhado Pela Pela Angúria Aqui F*** Na situação dessa Você tá com a razão Quem sacaneou Foi ela Então você Vira as costas No máximo é Vai se f*** E vaza Aí o cara Além de ser chifrado Ainda foi Humilhado por ela É f*** Tem cara que é f*** Corno mansa É uma raça Que merece Tá em extinção Já viu Solo my love E my John